Senhores, dia 21 agora de dezembro, começa oficialmente o verão em Vila Velha. No ano passado, no período de verão, Vila Velha recebeu cerca de 600 mil turistas, de dezembro ao final de fevereiro aqui. A população de Vila Velha gira hoje em torno de 500 mil. Então, mais do que dobrou a população da cidade nesses três meses de verão. E me espanta a situação, porque o que nós temos de mais valor para apresentar para os nossos turistas? O Covento da Penha, mas, em especial, agora no verão, são as nossas praias, a nossa orla, que começa ali do libanês na Praia da Costa e vai até lá na praia do Ulé, lá em Ponta da Fruta, porque ali já é limite com o município de Guarapari. E tem uma prática em Vila Velha, que não é de agora, não é dessa gestão, não. Ela vem já de gestões anteriores. que espera chegar o início do verão para preparar melhor essa orla para os nossos turistas que estão chegando. Hoje mesmo, passei por um grupo, e eu estou falando de 21 de dezembro, mas hoje mesmo eu passei por um grupo de italianos, quer dizer, muito antes do verão, esses turistas já chegaram à nossa cidade. E me espanta a forma como é que a gente encontra a nossa orla, como é que nós vamos receber esses turistas aqui na cidade. E tem, volto aqui, tem uma prática que é assim, espera chegar o momento do verão para começar, o que eu só posso chamar disso, para começar uma, vamos dizer assim, uma maquiagem no calçadão da Praia da Costa. Diante da impossibilidade, diante, não sei, talvez da incompetência de preparar uma orla melhor para os moradores e para os nossos turistas. Então eu gostaria de, algumas patologias, isso foi um levantamento que a gente fez agora recente, eu gostaria muito, presidente, que essa tribuna que eu pudesse ter falado antes, que essa galeria, desculpa, que essa galeria estivesse mais cheia, não estivesse tão esvaziada, mas, lamentavelmente, uma questão tão importante para nós, mas eu agradeço a presença daqueles que estão aqui, não vai diminuir a nossa explanação, até porque, se não puder ser visto aqui, certamente vai ser visto nas redes sociais. Por favor. Vamos começar aqui pela falta de local adequado para estacionamento de bicicletas. Recentemente aprovamos aqui um projeto de autoria do vereador Bruno, a questão das, não, não, das, aquelas, as estações, compartilhamento, exatamente. As estações bike, que tem uma previsão, segundo essa administração, de inaugurar agora a primeira estação, acho que agora em meados de dia, agora está próxima, agora 15 de dezembro. Isso resolve uma situação para quem não tem bicicleta e deseja pedalar no calçadão. Maravilha. Quem não tem, vai estar ali disponível, paga lá um aluguel, isso já é uma iniciativa lá de Vitória já de algum tempo, e que Vitória, e que Vila Velha, graças a Deus, seguiu o bom exemplo. Vila Velha seguiu um bom exemplo de Vitória. Agora, e aqueles que têm bicicleta e querem se dirigir à praia, dos diversos bairros aí de Vila Velha, quando chegam na praia não tem aonde colocar as suas bicicletas. Aí acontece isso. Começa a amarrar a bicicleta no poste, começa a amarrar a bicicleta na árvore, no gradil ali de proteção. Por quê? Porque não tem um paraciclo. Eu não sei se todos sabem aqui a diferença entre o bicicletário e o paraciclo. O bicicletário é um estacionamento de longa duração. O paraciclo é um estacionamento de bicicleta de curta duração, mais utilizado nessa situação aí na orla. Então, é essa situação que a gente vê. Coisas simples, coisas que poderiam inclusive ser resolvidas com a parceria público-privada, com parcerias com o empresário, mas é isso que a gente vê, por gentileza, passa. É isso que a gente vê. Outra coisa, a questão de acessibilidade, que a gente luta tanto aqui nessa Câmara, a gente tem questões de faixas de pedestre aqui, que são faixas de segurança, e essas faixas podem ser utilizadas em segurança por todos os pedestres, não são só pelos cadeirantes, não. Obviamente que os cadeirantes são aqueles que serão mais beneficiados, mas olha lá, ela parte de um desnível de cerca de 15, 20 centímetros, e chega do outro lado, em outro desnível de 15, 20 centímetros. Isso é um desrespeito. Isso está infringindo lei federal. Isso é um desrespeito. E não é uma só, não. São várias. São várias. Por gentileza, passa o slide. Olha lá. São várias ali na orla de Itaparica. Então, é outro desrespeito. Por gentileza. Olha aí. Olha a situação do calçadão da orla de Itaparica. Isso aqui tem uma conhecida que tem, ela é personal trainer, tem uma turma que dá aula em frente ali. Ela, esse dia, me mandou um e-mail horrorizada com a quantidade de gente que está caindo, se machucando. Olha a situação do calçadão. Tem mais alguma? Olha aqui. Olha a situação do calçadão. Tem mais alguma para apresentar? Não, aí não. Volta lá, por gentileza. Então, olha aqui. Olha a situação do calçadão. Aí, recentemente, uma outra pessoa me ligou dizendo que foi abordar um funcionário que estava fazendo reparo e ele estava fazendo reparo somente no piso podotátil. Quer dizer, do lado de cá, não. Aí ela perguntou, mas vem cá, mas por que você estava... Não, mas porque só nos autorizaram a recuperar o piso podotátil, vereador Arnaldinho. Só substituir. Sabe por quê? Porque esteticamente fica mais bonito, né? Recuperar o piso podotátil. Agora, o resto da calçada, se alguém está caindo, ó, ninguém está nem aí. Por gentileza. Olha a situação dos bancos na nossa orla. Olha a situação dos bancos, gente. É com esse banco que a gente quer receber o nosso turista aqui em Vila Velha? Ali ainda tem um resto dele, né? É para quem tem coragem de sentar, pode ficar à vontade. Então, essa é a situação dos nossos bancos aqui. Por gentileza. Olha lá. Aquele ali nem mais tem encosto. Essa é a situação dos nossos bancos na nossa orla. Essa orla que todo mundo diz aí que, nossa, isso é um... Nossa, Vila Velha tem uma vocação, um potencial para turismo com esse tipo de equipamento urbano? Por favor. Olha lá. Um ano, um ano, um ano. Olha lá. Instalação inadequada de imobiliário. Olha o tipo de imobiliário que nós temos na nossa praia. Gente, pelo amor de Deus. Por favor. Totens de propaganda, lota... Aí sim. Agora, totem não. Totem não, vereador Arnaldinho. Totem, eu contei. Do libanês até a rotatórias de Itaparica, são 151 totens. Tem trechos... Tem trechos... Tem trechos que a distância de um para o outro são dois ou três metros. Isso tem bastante. Isso tem bastante. Isso tem bastante. Eu não sei se o senhor sabe. O senhor sabe. Tem um... Tem um contrato na cidade com uma empresa lá de trás do governo Jorge Anders. Já saiu, já não está mais. Tem um contrato que possibilita a essa empresa ter exclusividade na publicidade em Vila Velha desde que ela tenha algumas contrapartidas. Quais são as contrapartidas? Investimento no imobiliário urbano da cidade. Cadê? Nem perguntado, vereador Arnaldinho. Cadê? Cadê? Fiz um requerimento de informação recentemente justamente para ter o retorno, sabe, fazendo questionamentos com relação a isso. Eu quero saber aonde está sendo feito o orçamento por essa empresa. Eu nunca recebi a resposta do requerimento. Nunca. Tem quase meses. Nunca recebi a resposta do requerimento. Por gentileza. Passa. Olha aqui. Então são esses tótens. Cada tótem desse aqui, senhores, se não me falem a memória, o aluguel é R$ 350,00 por mês que a empresa arrecada. Se vocês multiplicarem por R$ 151,00 no mês, dá para fazer aí um cálculo. Se não me falha a memória, são R$ 70 mil, se não me falha a memória, por mês. Multiplica isso para o ano, vereador Arnaldinho. Para quanto vai? São quase R$ 800 mil. E qual é a contrapartida? Qual é a contrapartida da empresa? Por gentileza. Por gentileza. Isso aqui, outra solicitação que fizemos. Isso aqui, obviamente, que tem a contribuição do morador, que deveria ter um pouco mais de zelo, e cuidado para depositar o lixo. Mas vai depositar onde? Retirar os coletores. Retiraram. Você trabalhou numa época que esses coletores existiam lá. Retiraram os coletores da praia toda. E eu cobrei do prefeito, volta com esses coletores, principalmente agora no momento do verão, que a cidade está pulsante. Cadê os coletores, gente? Olha aqui a situação que a gente encontra a nossa maravilhosa orla de Vila Velha. Por gentileza, passa novamente. Aqui, aqui, esses são os ambientes reservados para os nossos guarda-vidas. Esses são os ambientes reservados para os nossos guarda-vidas. Olha a situação que está aí, por favor. Aqui. Está vendo aqui? Esse é o abrigo de ônibus, que a nossa cidade, que a nossa orla merece, vereador Reginaldo. É isso aqui, quando eu me refiro a essa empresa, é isso aqui que ela deveria dar de contrapartida. Manter minimamente esses abrigos de ônibus reformados em perfeito estado. Olha só a situação. Está caindo. Está caindo. E é assim que nós vamos receber os nossos turistas. De outros estados, estrangeiros, americanos, italianos. Eu pergunto aos senhores, será que voltam? Será que voltam diante disso? Por gentileza. Olha aqui, como é que estão os nossos abrigos de ônibus. Por gentileza. A questão dos ambulantes, nada contra os ambulantes. Nada contra. Eu acho que eles têm que ter o espaço deles na cidade, agora de uma forma organizada, com norma, com regra bem definida. Gente, pelo amor de Deus. Não tem norma, não tem regra. Tem uma situação que tem uns ambulantes que põem as bancas deles assim na beirada entre o calçadão e a areia. Você está caminhando no calçadão, vereador Arnaldinho? Você não consegue ver a orla. Porque ela está obstruída. Você não consegue ver aquela paisagem linda do mar. Por que não põe esses ambulantes todos do lado de cá para que pelo menos quem está caminhando possa ver a orla? Olha, eu não tenho conhecimento de nenhuma norma no sentido de disciplinar essa atividade na cidade. Por gentileza. Aqui a orla sem... Ah, as câmeras de segurança. Existe uma promessa de que elas vão voltar. Porque tem meses, meses, meses que descobri isso por acaso. Diante de um assalto que um contribuinte me pediu para verificar se tinha filmagem. Aí o vídeo monitoramento que foi tão elogiado aqui. tem meses que tem a grande maioria dessas câmeras que não funcionam, vereador Arnaldinho. Meses. Vamos ver. Tem aí uma promessa de que elas estão vindo. Eu estou ouvindo essa promessa tem dois ou três anos. Vamos ver. Por favor. As grades de proteção que foi a iniciativa do nosso mandato através de uma indicação parlamentar para que colocassem essas grades porque tem alturas ali que vencem três metros. para que possa dar um pouco de proteção ao banhista ali, a quem frequenta a orla. Aí elas estavam em estado precário. Aí agora, lembra da maquiagem que eu me referi, vereador Reginaldo? Agora, dias atrás, começaram a pintar. Mas aí meteram uma tinta por cima sem raspar a ferrugem. Eu sou arquiteto, conheço um pouco desse tipo de serviço. você tem que raspar, você tem que aplicar uma proteção antes, uma base, antes de você utilizar o esmalte para cobrir. Gente, é só ir lá ver como é que está sendo pintado isso. Desculpa, mas do jeito que está sendo pintado, não estou aqui fazendo crítica, é fato. Isso é maquiagem. Isso é maquiagem. Isso, vereador. É prazo de três meses, três meses. Porque aí passa o verão e o morador que fica da cidade vai passar o resto, porque o nosso verão é o ano todo, vai passar o resto do ano vendo esse tipo de situação. Mas para o turista, não, está maquiado. Para o turista, está maquiado. Por favor. O praia é legal. Praia é legal. Todos sabem o carinho, a paixão que eu tenho por esse projeto. Participei dele desde a concepção, desde o projeto, desde a implantação. Luto aqui junto com outros vereadores pela manutenção desse serviço importante na cidade. Muito bem colocado hoje, vereador. E aí agora fiquei sabendo que agora, sábado, se não falha a memória, vai ter um momento lá para inaugurar algumas cadeiras anfíbeas que vão chegar. Tem quase, tem meses que esse projeto está funcionando com uma única cadeira anfíbia. Uma única. E agora, porque está chegando a reposição, depois de meses, depois de um ano de mandato, aí vão fazer uma inauguração para entregar as cadeiras anfíbeas. Gente, é brincadeira. É brincadeira isso. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenho aqui e me esqueci. Aqui é o estado das cadeiras lá. Essas cadeiras já deveria ter, desde lá de trás, o contrato de manutenção dessas cadeiras. à medida que elas forem danificando, você vai recuperando e vai devolvendo ao projeto. Agora não. Tinha um, se não me falha a memória, dez. Esperaram ficar só uma para depois de meses se contratar. Me parece que vão entregar agora dia 15. A previsão... É sábado, né? É sábado agora. Sábado agora. Sábado às dez da manhã. Às dez da manhã. Deve ter banda de música, orquestra, deve ter... Enfim, deve ter muita coisa bacana lá. Bom, gente, então, tem mais algum? Não, né? Não. Então, senhores, eu não podia ficar calado perante essa situação. Eu não podia. Eu estou aqui, não estou só fazendo uma mera crítica ao atual prefeito, porque, na verdade, algumas dessas situações, como eu já falei antes... Preador, conclua, por favor. Estou concluindo. Já vem se arrastando já há algum tempo. Mas é importante que a gente... Que o Max Filho possa tomar conhecimento. Talvez ele tenha andado pouco no calçadão, na orla da praia. Tomar conhecimento dessa situação e que tome também uma providência, vereador Reginaldo, urgente. Que não fique só tomando providência. Quinze dias, vinte dias antes do verão. Na gestão, só para concluir. Quando fui secretário de desenvolvimento urbano do Nelcimar Fraga, eu disse para ele, Nelcimar, não deixe a sua gestão sem antepropor para a cidade de Vila Velha um projeto de urbanização da orla, da nossa orla da Praia da Costa. Lamentavelmente, isso não aconteceu. Vem um outro prefeito e isso não aconteceu. Agora vem um terceiro prefeito e eu vou voltar a fazer esse pleito. Está passando da hora. Aquele piso que nós temos lá de Pedrinha Portuguesa, aquilo é um modismo lá de 1970, de 50 anos atrás, aquilo é totalmente inadequado, inapropriado. Está na hora de se pensar num projeto urbanístico, paisagismo, para a orla da Praia da Costa. Aliás, está passando da hora. Muito obrigado, senhores. Obrigado. 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 Obrigado.